O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 36 processos na tarde de quarta-feira, 10 de março. Os advogados Luiz Antônio Neves e Romualdo Balestra Gama fizeram as sustentações orais. Os julgamentos remotos tiveram cobertura em tempo real pelo Twitter e transmissão pelo canal do Tribunal no YouTube. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, e contaram com as participações dos conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Nilo Rezende e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior, Vasco Cícero Jambo e Maurício Azevedo e do procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. Mais informações do Tribunal estão nas redes sociais e no programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.